Eu trombei ela no centro, bateu aquela neurose Lembrei daquele dia louco, nós fudendo vários rox Lembrei daquele dia louco, nós fudendo vários rox E eu olhei assim pra ela, falei bem no ouvido dela Filha da putinha, filha, filha da putinha Filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Tu fode pra carai, tu é conhecida no Elipa Filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Tu fode pra carai, tu é conhecida no Elipa Filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Tu fode pra carai, tu é conhecida no Elipa Filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Tu fode pra carai, tu é coelipa